Chega nada Eu não posso esquecer, cara Opa, isso aqui é bom Para de ficar me provocando um morcego, seu merda Boa Tá, vamos pro boys 2 agora Que é isso que eu falei agora Eu sou muito inteligente A menina literalmente plana no ar Então vem então Cara, se o jogo fosse só esses boys aqui Mano, ia ser muito bom Que merda Boa Esse aqui é outro boss que tem que ter paciência Não dá para matar ele de qualquer jeito Eita, eita Pronto Ah, então não diga nada Apenas cale e siga um beijo Eita, porra Eita, amigo Eita Eita, você está roubando Você está roubando O bicho apela, velho Ele apela, velho Ele apela muito Opa Opa O negócio é matar os boys todos Sem tomar um hit É possível Eu já consegui a façanha Eita Ladrão, safado Chega perto aqui Peraí Peraí Tem gente comentando aqui Nunca Toma café Depois brota aí Beleza, mano Até já Graças por aparecer A notícia vai se ver Sexta-feira mesmo, então A empresa vai ter aparecido aqui Se é o merda Não pegou Eita Ferra, moleque Olha Pronto GG Morri Será que você acha que eu morri à toa? Lógico que não Eu já sabia o que acontecia E aí E aí E aí E aí Obrigado.